O recado agora vai pra você, mulher que é exigente, é vaidosa e não abre mão de andar com as unhas impecáveis. Nails Spa, aqui dentro do Shopping Itália, que te oferece um serviço primoroso, personalizado e super exclusivo. Elas trabalham com as marcas mais conceituadas, nacionais, importadas, de esmaltes maravilhosos, todas as cores pra você escolher à vontade. E aqui você pode fazer unhas decoradas, unhas de porcelana, em gel, cristal, além de spa de pés e mãos. E Andressa, é verdade que tem promoção especial de segunda, terça e quarta? Isso, pé e mão, R$35. Olha, e Cliente Shop Tour tem outras vantagens por aqui também, né? Isso, 30% de desconto nas unhas de gel e porcelana. 30% de desconto pra você, Cliente Shop Tour, então aproveite, é um serviço primoroso. Eles ficam aqui dentro do Shopping Itália, como eu já te disse, na Marechal Deodoro, no piso 2. E o telefone de vocês, qual é? 37 88882. Suas unhas maravilhosas é com a Nails Spa, aproveite.